Música O número 1 é o tema desta canção É muito simples, é só diversão O número 1 é o tema desta canção E vamos lá Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Pronete Hoje aprovei trazer vocês num cantinho diferente Pra nós vermos algumas plantinhas Porque nós iremos pegar as folhinhas secas dela Pra nós fazer nossa próxima atividade Que será a atividade do número 1 E aí aprovei aqui, no jardim, no quintal, tá bom? Ou até mesmo numa pracinha, vocês podem estar indo E aí a gente vai pegar umas plantinhas, tá? As folhinhas dessas plantinhas que você achar Nós iremos colar na nossa atividade, tá bom? Olha quantas folhinhas bonitinhas que a gente pode estar utilizando Além de não gastar material A gente vai também contribuir com a natureza, né? Porque aí as plantinhas que caem Que a gente tem que recolher pra jogar fora A gente vai estar usando na nossa atividade, tá bom? Ó, várias plantinhas As folhinhas que tiver seca A gente pode estar utilizando Pra nós fazermos a nossa atividade do dia Tá bom? Agora é só um momento Que a gente vai confeccionar Um beijo! Olá pessoal! Voltei! Agora, já que pegamos as folhinhas Agora a gente vai iniciar A nossa atividade com o número 1, tá bom? Tem três amiguinhos participando E eles vão ensinar a vocês Como deve fazer aí em casa, tá bom? Preça bem atenção Vamos lá? Aqui é o beijaminho O beijaminho vai começar a colar as folhinhas Na atividade do número 1 Vamos lá, beijaminho? Vamos mostrar pros amiguinhos Como devemos fazer em casa? Pode começar A Catarina também vai começar A colar as folhinhas Esse tem três folhinhas Isso E agora a Duda também vai iniciar A colar as folhinhas delas, tá bom? Nossa, que legal Que tá ficando, olha Você pode usar cola bastão Se você tiver em casa, tá? Pode usar cola bastão Se você não tiver a cola bastão Você pode colar também a líquida, ó Tá bom? Pode usar um lápis Pode usar uma canetinha, ó Peça pra mamãe e o papai Tá auxiliando em casa, tá bom? Nós pegamos Três modelos de folhas, tá? Seca, tá bom? As que caem da árvore, tá? Não pega a verdinha, não Vamos pegar as secas, tá bom? Aí, quer mais uma, beijaminho? Já terminou? Olha que bonita que ficou, gente Olha Tá? Esse daqui é o número 1 Vamos mostrar, beijaminho? Assim, olha que bacana que ficou a atividade Vamos lá Olha que linda que ficou, ó Esse é o número 1 do beijaminho Olha que lindo Mostra o seu, Duda Vai, Duda, que bonito Olha que lindo Olha ela Colocou com folhas amarelas, tá bom? A gente tem que apertar mais assim, forte Mas já já cola, ó Porque eu falei com cola líquida E tem que esperar secar Isso, porque a Duda colou com cola líquida Mostra a sua agora, Catarina Ai, que linda Parabéns, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado Essa é a nossa atividade do dia, tá bom? Até mais Tchau, tchau 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 Tchau